Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Para você que não me conhece, eu sou o Evangelista Israel. O meu objetivo maior é compartilhar com você mais da Palavra de Deus. Gosta de ouvir mensagens bíblicas? Então, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Ajuda muito, pois fazendo isso, mais pessoas saberão da Palavra de Deus. Hoje quero falar sobre o capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Hoje começa com a transfiguração de Jesus, onde ele aparece em uma montanha com Moisés e Elias. É lindo imaginar essa transformação divina. A transfiguração de Jesus é um evento poderoso que mostra a transformação divina que é possível para todos nós. Eu creio que a presença de Deus pode transformar tua vida. Sim, através dessa transformação é possível nos tornar mais parecidos com Cristo. Em seguida, o texto nos diz que Jesus cura um menino possuído por um espírito maligno que os discípulos não conseguiram curar. Jesus ensina a importância da fé e da oração e como essas práticas podem nos ajudar a superar os desafios e as dificuldades da vida diária. Jesus também fala sobre a importância de se livrar de tudo o que nos impede de seguir a Deus e entrar no reino dos céus. Ele alerta sobre a gravidade do pecado e como é melhor perder uma parte do nosso corpo do que ser condenado ao inferno. Pois o pecado nos impede de ter um relacionamento genuíno com Deus. Pois é do agrado e caráter de Deus a santidade. Então, ele nos pede algo que seja do caráter dele. Por isso, precisamos viver uma vida santa e justa somente para Deus. E Jesus fala sobre sua segunda vinda e como devemos estar preparados para esse dia, vivendo uma vida santa e obediente a Deus. Preparando-nos para esse retorno triunfal, que todo olho verá o retorno de Cristo. Pois escrito está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 até o versículo 11, dizendo assim, Então, Jesus falou. Vamos falar sobre sua segunda vinda e como devemos estar preparados para esse dia. Vamos, então, viver uma santa comunhão, uma santa devoção e ser obediente a Deus, como devemos estar vigilantes e prontos para a volta de Cristo, que será a qualquer momento. Deixa eu te perguntar, você está bem na vida que vai levando? Ou seja, uma vida que você está levando longe de Deus? Você quer ser transformado pelo poder de Deus? Corre, ainda dá tempo, pois amanhã pode ser tarde demais. Jesus curou o menino, que o texto nos diz, possuído por um espírito maligno, e ele tem poder para curar você também. No texto vemos estas demonstrações do poder de Deus para curar-o e restaurar. Então, creia, Jesus Cristo não mudou, é o mesmo. Depois de transformado, podemos falar sobre como Deus pode curar, não apenas nosso corpo, mas também nossas almas, nosso relacionamento, nossa vida como um todo. É muito importante abandonar o egoísmo. Quando Jesus fala sobre a importância de se livrar de tudo o que nos impede de seguir a Deus, Ele está falando sobre abandonar o egoísmo e colocar Deus em primeiro lugar. Podemos destacar a importância de colocar as necessidades dos outros antes das nossas próprias. Claro, como uma maneira de servir a Deus, amar os nossos próximos. Quero que você saiba, a fé é uma jornada. As jornadas dos discípulos em direção à fé é uma história de altos e baixos. E Jesus entende isso. Eu posso falar sobre como a fé é uma jornada em constante evolução, pois vivo a fé. É normal termos dúvidas e dificuldade ao longo do caminho, mas tenho pregado a respeito de não ficarmos presos na dúvida, pois a incredulidade impede a gente de receber o novo da parte de Deus. No entanto, devemos continuar a nos esforçar para crescer em nossa fé e confiança em Deus. E fazer um coral igual aos apóstolos e dizer, Senhor, aumenta a nossa fé. O evangelho de Jesus Cristo nos leva a ver a importância do arrependimento. Quando Jesus fala sobre cortar membros ou arrancar olhos que nos levam ao pecado, Ele está enfatizando a importância do arrependimento verdadeiro e da mudança de comportamento. Podemos destacar como arrependimento nos permite reconhecer, olhar para nós e ver os erros e nos afastar do pecado. Permitir que Deus trabalhe e restaure-nos, transforme-nos. É uma outra lição que podemos ver aqui, é a humildade, pois a virtude da vida cristã, Jesus frequentemente enfatiza a importância de ser humilde. Então procure ser humilde em suas palavras, em suas ações. A humildade é, sim, uma virtude cristã. É essencial que nos ajuda a colocar Deus em outros em primeiro lugar e reconhecer nossas limitações e falhas. Somos abraçados pelo amor e a misericórdia de Deus. Apesar de todas as advertências de Jesus sobre o pecado no texto e as necessidades de arrependimento, Ele também é o mestre em amor e é pai de misericórdia. Creia, creia no poder do Evangelho, creia no amor e na misericórdia de Deus, pois, independente de seus erros e falhas, isso te ajuda a viver com mais esperança e alegria, sabendo que Deus sempre nos ama e nos perdoa. Mas não devemos de esquecer, não te esqueça. Vais, seus pecados estão perdoados, mas não peques mais. Creia que a mensagem de hoje, eu creio, que abençoou você. Eu quero lembrar você de compartilhar com mais alguém. Quero encorajar você a ler o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 9. E também, se você gosta de conteúdos bíblicos como este, então inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações em todas. E assim você ficará sabendo quando eu postar um novo vídeo aqui no canal. Quero abençoar o ministério, seja membro do canal, deixe o seu valeu. Bom, na descrição tem mais informação como você pode abençoar este trabalho. Deus abençoe você e até um próximo vídeo. Na companhia do Espírito Santo eu cheguei e na companhia do Espírito Santo assim eu vou. Até mais.